Deus, vocês, o que eu falo, não todo dia, mas quase sempre, eu não falo todo dia, eu só agradeço, porque pedir, sonhar, é fazer, e a gente pode fazer, só cabe a gente, só basta a gente, falar com esse barulho, eu acho difícil, então, um beijo, a cada um de vocês, tenha fé, sempre, acredite, tá, beijo no coração, a obra parou, até a próxima, e voltou.